Vai descer? Fala galera, a gente é a Fondar, estamos aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje rapaziada A gente vai fazer uma mini exploração, porque a gente achou um pico diferente Estou aqui com a rapaziada, Midori Flow, é o brabo das fugas Capoeira, o homem que venceu a morte Para quem não viu o último vídeo, o bagulho foi louco, né mano, Capoeira Aí a parada é a seguinte, a gente estava aqui dando um rolê pelo centro E a gente achou uma mansão abandonada, então a gente vai tentar entrar Só que é o seguinte, mano, eu estou desconfiado que essa mansão vai ter alarme Porque o bagulho, mano, está muito caro assim, de que vão vender alguma coisa Então a gente vai tentar entrar lá, se disparar alarme é fuga, tá ligado? Naquele padrão, fechou? Já estamos treinados, já Já estamos treinados, fechou, Capoeira, tá bem? Fechou, bora Vamos lá então Bora Bom rapaziada, a gente tem uma nova integrante aqui, a Samara Flow O bagulho é louco, é tua irmã, né Doug? É minha irmã E tu vai conseguir, será? Entra lá Só Deus sabe Só Deus sabe, o bagulho é louco, né? E aí Samara Bom família, isso aqui é o pico, ó Isso aqui é a irmã do Doug, família Samara Flow vai tentar ir acompanhar a gente Vai, bora Eu vou atrás de você porque se der algum problema eu te seguro Ela faz parkour também, tá família? Então cuidado, pisa aqui, ó Lembrando, não repite isso em casa Dá pra subir? Dá pra fazer um cat aqui, ó Só não sei se eu vou conseguir agarrar ali Será que pega bem a mão ali? Nossa, como é que a gente vai entrar nisso aqui? Olha essa porta, mano, que louco Hã? Não, mas olha Será que não tá aberto essa porta? Fechada Dá pra entrar aqui? Xiii, cuidado, cuidado Aqui tem noia, mano Não tem lanterna? Ô família, esse vídeo tá insano Aquela fuga que vocês gostam Só antes de continuar Deixa eu falar uma parada pra vocês Que eu descobri um site muito bom Pra você fazer um extra aí No final do mês, né? Tá ligado? Que as paradas apertam O negócio fica difícil Então família, eu tô falando do site da FAN Eles tem um jogo bem famoso Que com certeza você já ouviu falar Que é o Cash or Crash Daquele jogo do foguetinho Onde você tem que tirar o astronauta Antes que o foguete exploda Eu tive lucro, tá? Eu vou tá deixando aqui os videozinhos Que eu fiz Fazendo as minhas tentativas E mano, todas foram bem sucedidas Então família Bora ganhar um dinheirinho extra, tá? Você pode fazer o seu cadastro Com o número do seu celular Só cadastrando o seu número do celular Você já ganha 5 reais Pra você começar E depositando o valor de 100 reais Via Pix Você pode solicitar um bônus de 100% E no chat online, família Então assim, ó De 100 já vai pra 200 Aí você tá feito, mano Você pode ir fazer várias tentativas Várias jogadas Várias estratégias Mano, vale muito a pena, família O link vai tá fixado aqui embaixo Dá um confere, tá? Só lembrando, família Pra maiores de 18, tá? E ainda, além de tudo isso Você pode lucrar Convidando amigos pra plataforma Muito top, família Então bora fazer um extra, rapaziada O link tá fixado aí na descrição Partiu! Pô, mas assim, ó Na real Acho que eu vou entrar lá por cima, mano Eu tô querendo entrar por cima também Pra não colocar aqui Pera aí Só vamos dar uma olhada aqui Aqui vai ter nós, mano Aqui vai ter nós Para com o barulho aí, louco Nossa Não dá pra ver nada, véi Nossa, véi, ó Olha isso aqui Caralho Cuidado que tem enfiação, hein, mano Pode ter alarme Tem enfiação, tem tomada, ó Se tem tomada, tem enfiação, tem alarme Pode ter, né? Talvez não tenha Mas aí tá soltando de barra Mas assim Ah Ó Será que eu ia abrir essa porta? Não dá é um calendário de quando que é esse calendário Marca né 2019 Pouco vem e olha a escada vem você é louco parceiro aqui já tá mais iluminado tá peraí vamos limpar esse andar aqui daí a gente sobe e aqui tá limpo e chamar a areira ali com certeza e sorria você está sendo filmado câmera de segurança monitoradas 24 horas tá escrito aqui o puta merda tem alarme tem alarme o Doug tem alarme do alguém aqui ó e ali ó e já era esse não é do som esse é de sensor já tô lá para a empresa já pera aí e aí até o segurança chegar é um 10 minutos ela chega dá tempo de explorar lá em cima e ele só de de presença entendeu e a gente tem uns 10 minutos mano para explorar aqui vazar se não segurança vem entendeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí o caralho que foda mano era tipo um bar tá ligado a cozinha cozinha e aí e aí e aí o caraca mano o o o Top, mano Vamos subir lá em cima e vazar, mano Cinco minutos Tem alguma coisa aí? Ah, aqui é a caixa d'água Cuidando pisar aí, Samaria Viga não, é caibro, né? Viga de concreto Não tem nada aqui, cuida pra não cair aí, mano Quase morri num bagulho desse Desce, desce Vamos, rapaziada Mais uma parada aqui Pera aí, desce ainda não, mano Capoeira já desceu já Ei, tem mais uma parada aqui atrás, ó Cuidado com a larmana, a gente tem que vazar, tá? Tinha um bagulho aqui, mano, ó Eu tava vendo de fora Ah, mas peraí, fecharam É vídeo... Caralho, esse aqui... Ah, pode crer Tá pegando A gente tem que sair pra um lado aqui Vai descer? Com segurança, mano Segurança, segurança, segurança Baixa, baixa Ele tá ali? Será? Será que ele é... Ta armado? Ele me viu, ele me viu Vai, 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 vai Capoeira Capoeira, ô capoeira O segurança veio, mano Ô capoeira Capoeira O segurança tá aí, mano O segurança tá aí Ei, peraí Eu vou, eu vou sair aqui por cima Vou despistar ele Você sai pela entrada Beleza? Fica lá na porta de entrada Caralho, onde é que eu vou sair aqui, mano? Vou ter que dar um berro, será que ele tá ali? Puta merda Vou sair aqui pela lateta Bora, 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 pega o portão, vai, 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 vai Esse lançamento tá ali do lado Pra cá, rapaz Acho que deu boa, acho que deu boa Bom, rapaziada, é o seguinte Mano, segurança ficou pra trás, mano Eu dei um olé nele sinistro A rapaziada conseguiu ir, mano Cansou? Meu, que demais, demais Corremos duas quadras, família, o bagulho é louco E aí, Samara? Autos da aventura? Aham Sim Vai vir mais vezes? Espero que sim Vamos ver, então Será que tem que treinar, hein, mano? Capoeira também Depois daquela queda lá, bota aí, editor Meu senhor, foi louco Tem que cuidar, mano Treinar uns parkour insano aí com nós Bagulho louco, mas deu certo, família Fogo no segurança com sucesso Tá tudo aí, fechou, rapaziada? Link na descrição, é mais, rapaziada Um abraço pra vocês Comenta aí pra fortalecer Curte, compartilha Copia o link, manda pros brothers aí Tamo junto Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau I'm back You know that